Deixa eu deixar você arrastar, viu? Vai, Samuel, não se arrasta. Pera aí um pouquinho, ô Jonas, eu quero lançar uma coisa. Vai aqui, ó. Polícia, ó. A polícia vai parar de cima ali, ó. E vai fazer babô, só vai passar quem não bebeu nada. Pra lá não tem saída, só pra cá. Eu te vi, já te quis, me vi tão feliz. O amor pra mim era sonho. Eu queria nem te provar, de que eu só ouvi falar. E você resolviu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava. Te merecer. E agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber por quê. Eu só preciso viver. O resto da minha vida é com você. Eu te vi, já te quis, me vi tão feliz. O amor pra mim era sonho. O resto da minha vida é com você. O resto da minha vida é com você. Eu te vi, já te vi, já te vi. Eu te vi, já te vi, já te vi. Eu te vi, já te vi, já te vi, já te vi. Eu te vi, já te vi, já te vi. Eu te vi, já te vi, já te vi. E agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber por quê. Eu só preciso viver. Eu te vi, já te vi, já te vi. O resto da minha vida é com você. Ei, 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 ei. Eu te vi, já te vi, já te vi, já te vi.